Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais se procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que eu já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração A gente quer ouvir vocês, vem, 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 vem Quem vai tirar de mim Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Segura, Ricardo Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Foi sem querer Que derramei toda a emoção E sequei seu coração Me machuquei Te feri Não entendi Como dói a solidão Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil Sem você Ou sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder Me ajudar No Pelo ao vivo em Campo Grande Só faltou o Campari Vambora 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 O que é isso?